Hoje a gente ainda está, diria até, engatinhando nesse movimento de introdução de veículos elétricos, mas isso deve acontecer muito rápido, muito mais rápido do que a gente pensa. Um outro aspecto que a gente tem visto também é que o pessoal, muitos analistas, críticos, falam que o Brasil não teria condição por causa de energia. A geração de energia hoje no Brasil está relativamente estável. Os veículos elétricos, pela curva de introdução no Brasil, até 2025 não deve alterar muito. A gente está falando de talvez 1% a mais de energia em 2025 a 2030 por causa de veículos elétricos. Então isso, as empresas de energia do Brasil já estão capacitadas, porque a proporção é mais ou menos hoje de 1% de aumento do PIB, 1% de aumento de energia. E as empresas de energia hoje no Brasil estão capacitadas para uma geração de energia de até 3, 4% por ano. Com isso, a gente acredita que não vai ser um impacto tão significativo para o Brasil, porque hoje ainda quem mais consome energia é o setor industrial. Então, com isso, a gente também vislumbra que o Brasil vai sim adotar a questão de veículos elétricos. Estou aqui no Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF da América do Sul, aqui em São Paulo. Então, estamos aqui numa parceria com a BASF, esse espaço colaborativo, e a gente está bastante contente de estar tendo essa experiência aqui com eles nesse centro de inovação. Esse é um espaço criado para conectar o ecossistema de inovação digital da BASF e das empresas que colaboram com a BASF aqui na América do Sul. BASF, we create chemistry.